Estamos então aqui na sede da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Estou aqui com duas representantes das Amigas do Lenço e também com uma voluntária aqui da Associação, que é a Silvia, para falar dessa campanha que vocês estão fazendo, mas falar um pouco dessa que terminou agora e vocês já estão em uma outra empreitada, né, Edna? Isso. O nosso objetivo das Amigas do Lenço é fazer campanha junto com a Associação, vendo a necessidade do que está precisando. Foi a do Lenço, que terminamos agora dia 12 de dezembro, e já iniciamos a outra, que é a de alimentos. Como surgiu esse grupo de vocês, Edna? Foi numa conversa junto com a Sandra, que é outra que está aqui junto, eu e ela de madrugada, trocando ideia, e ela falou que tinha necessidade aqui que ela veio ver o Lenço e não tinha Lenço. Ela falou, eu sempre quis fazer uma campanha, sempre sentia necessidade de ajudar alguém. E aí surgiu a ideia de a gente formar o grupo, aí fomos convidando as meninas, tem mais quatro pessoas, tem a Solange Sola, a Célia, a Margarete e a Sônia, e a Sandra. Agora então vocês estão empenhadas numa nova campanha, mas agora para a arrecadação de alimentos, é isso? Isso. A necessidade da associação, passou para a gente que tem essa necessidade de alguns itens da cesta básica, que é o arroz, o feijão, o açúcar, o café e o óleo. E a gente está empenhada nisso, pedir para a comunidade em geral, quem puder doar, pode trazer aqui, tem os pontos de arrecadação, que é na padaria Benassi, na Casa Benfate, no escritório de contabilidade Contaplan, e na farmácia Anifar, no Ultrafarma. A Silvia, voluntária aqui da Associação Feminina de Combate ao Câncer, por muito tempo, né Silvia? E as necessidades continuam as mesmas, né? Estamos atravessando a Covid, mas as pessoas com câncer, principalmente as de baixa renda, tem essa necessidade de muitas famílias aqui em Matal, né? É, aqui, infelizmente, a gente não tem um número fixo. Toda semana está mudando, muito paciente. E, aliás, eu queria aproveitar esse espaço que você está nos dando para agradecer essas meninas lindas e queridas, parceiras, por essa campanha, essa iniciativa, doação de lenço, foi um sucesso muito importante, melhor a autoestima das mulheres e elas saem daqui felizes. E agora com essa campanha do alimento, agora mesmo saiu uma paciente que veio pegar medicamento, veio me pedir cesta e não tem. Eu presenciei isso. É muito triste ter que falar que não tem. Então, as meninas estão se empenhando agora, tenho certeza que vai ser o mesmo resultado do leite, dos lenços, né? Para a gente poder atender essas famílias, porque, além deles terem a carência, eles têm a doença, que agrava mais ainda a situação, né? É muito triste. Vocês distribuíam leite, agora essa necessidade aumentou, agora para alimentos mesmo, né? Com certeza. E aí, hoje não é só o paciente que precisa, hoje a família está passando fome nessa cidade. Então, a gente tem essa consciência que eles estão precisando. E aí a gente conta, graças a Deus matamos uma cidade super solidária. Toda vez que a gente grita socorro, vem assim, muito, muito socorro. Então, a gente está aí, rezando e agradecendo as meninas pela iniciativa, agradecer especial as pessoas que doaram esses lenços, as pessoas que vão participar nessa campanha, que eu sei também. E estamos aqui na luta, atendendo na medida do possível. Legal. A Sônia também é uma amiga do lenço, né, Sônia? Isso. E tem pessoas que não têm essa condição de comprar esse lenço, esse lenço turbante, né? Que melhora um pouco a autoestima, principalmente da mulher, né? Sim, é por isso que a gente se uniu para fazer essa campanha de turbante, né? Porque não tem, não compra, não... né? Então, a gente aderiu, essa primeira campanha foi isso aí. Agora, reforça, então, essa nova campanha, direcionada agora à arrecadação de alimentos. Isso. Essa agora, a próxima campanha é direcionada a alimentos, que foi uma solicitação da Associação do Câncer, devido à necessidade. Tá? Arroz, feijão, açúcar, o que a pessoa puder e o seu coração desejar, né? E, qualquer dúvida, entrar em contato com qualquer integrante do grupo, né? No Messenger, a gente vai buscar tudo e a gente espera ser um sucesso total, igual foi a do lenço. E o povo de Matão é colaborador e, com certeza, vamos vencer essa etapa, se Deus quiser. Você tem cabeças locais onde podem ser entregues? Olha, é Casa Benfate, Padaria do Benassi, AM Nutrifarma, Escritório Contaplan e aqui na Associação mesmo, né? Alguma dúvida? Direto aqui na Associação do Câncer. Legal, Silvio. Então, reforça aí o apelo, né? Além desses locais que elas mencionaram, pode ser entregue também aqui as doações, né? É, nós estamos aqui de plantão de segunda a sexta, da uma, aliás, das 13 horas às 17 horas. As meninas estão aqui de plantão. E a gente gostaria muito que a gente pudesse, pelo menos, esse fim de ano, esse Natal, proporcionar um pouquinho de alegria, né? Para essas famílias. Então, a gente conta com a colaboração. Tenho certeza que vai ser um sucesso, como foi a do lenço mesmo. Eu peço, né, para toda matonense que puder colaborar com saco de arroz, feijão, óleo, açúcar, o café, para fazer feliz essa família. Doe alimento e ganhe um sorriso. A gente tem esse lema aqui no nosso grupo. Então, eu peço para vocês. Quem não puder, me chama, não me seja no Facebook, onde puder, quem tem meu WhatsApp, me chama que eu busco.